Wow!! Uaaaaaaaaaaaaaaaau! Wow, detonamos os Eclips. Sejam muito bem vindos a mais um vídeo no canal Johnny Nox.Viu Hoje dispenso apresentações, contentes,동os,dispenso qualquer tipo para descrever esse canal. Se liga, malandro. O que vocês acharam, hein? Esse é o Muitosubishi Eclipse, réplica idêntica do filme Velozes e Furiosos. Esse aqui é o primeiro carro que aparece no filme, né? E pena que ficou pouco tempo no filme. Já foi destruído quase já em algumas primeiras cenas, né? Que teve o racha. E ficou uma réplica idêntica, né? No game Forza. Comprei ele há pouco tempo agora. Saiu um pacote com alguns carros. E nele estava incluso o Eclipse. No último vídeo, vou deixar na descrição aí. Pilotamos o Skyline. Do filme Mais Velozes e Mais Furiosos também, né? Um dos carros principais do filme. Vamos dar um top speed aqui rápido. Iniciando o nosso gameplay. Como iniciou o filme, né? Pela primeira vez. Ele deu uma acelerada lá, fez um top speed lá e deu uma rodada com o carro. Essa é a imagem por dentro do veículo. Não tem muito acessório por dentro, né? Tá bem básico. Ficaram com preguiça de mexer por dentro do carro. Então, vamos lá. Tô bem forte, né? Já mexi nele. Já coloquei um kit super esportivo no Eclipse. Escuta o rompo do motor. Acho que até o som é idêntico do filme. Vou aumentar um pouquinho mais aqui o volume do jogo pra vocês verem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Esse carro ficou perfeito Galerinho Vou na garagem pra mostrar pra vocês Ele Puxando a câmera o zoom primeiro vamos achar um corredor noturno pra treinar um racha Como não é no sentido ao contrário Cara, quem tá me pegando? Vamos subir aqui... Vamos subir na... eu chamo de Autobahn Porque é uma rodovia bem longa e a gente pode dar vários top speed aqui Porque o trânsito é mais fácil da gente desviar dos carros Achei que o cara ia continuar indo reto, mas ele virou Olha a lua que louca Tá andando de eclipse Com a lua cheia Eclipse do Brian Brian que faleceu há pouco tempo, né? Mandou um valezinho aqui de boa Como se a gente estivesse pilotando o carro aí mesmo Vixe, aqui é um carro mais da hora, né? Pra tirar um racha Carro feio, velho Vamos caçar outro Vamos dar um top speed aqui na rodovia, vai? Enquanto a gente não encontra nenhum... Corredor noturno Vocês a mais de 300 km por hora No eclipse Cortando o giro em sexta marcha 333 km por hora E aí 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 Sensacional Eu vou botar um pouco o botão do controle Pra vocês verem Ele é bruto, ó Depois que ele dá umas... Ó a chuva Ó, um pouquinho devagarzinho, ó Ó, ali Só que chega a 6 mil giros pra um bagulho ficar louco, velho Agora vamos sair rasgados, hein? Ó Limita pra caramba e o carro quase não... Não sai do lugar, né? Fica patinando Vai, primeiro que a gente encontrar aqui Agora a gente vai pro racha, hein? Não importa que carro que é Vai ser aqui mesmo Que carro que é? Um Porsche Ó, um Porsche da hora, velho Vamos, né? Vamos lá Vai, Porsche Vixe, o carro tá andando, velho Estamos na chuva Vamos tomar cuidado Deixando o Porsche pra trás O Eclipse abre, meu amigo Já era Parece que tá andando mais agora, velho 337, deu Vocês viram? Tô por pouco tempo, mas deu Ganhamos pontos em XP Ganhamos dinheiro também O que é legal do game Você pode andar onde você quiser, né? Se você enjoou da pista Você entra no meio do mato Quarta caminho Vai Vai Aqui Então vamos lá pra garagem pra mostrar pra vocês O carro de pertinho Mostrar alguns detalhes Estamos Estamos de volta Estamos aqui no... No evento Nesse jogo aqui chove bastante Vamos entrar na garagem e mostrar os detalhes para vocês Ei, não precisa ter vergonha Chega mais e vamos dar um jeito nele Vamos lá, visualizar carro Vamos deixar na câmera automática aqui mostrando alguns detalhes para vocês Ficou idêntico, né? O kit Despara-choque por dentro do veículo A frente ficou magnífica A frente ficou magnífica Trazer também não tá escrito Eclipse, né? No farol Olha que louco Também é um dos carros mais legais que existe Eclipse Se fosse fácil de encontrar peça Até gostaria de comprar um, né? Mas como é um carro já antigo Importado, né? Dificulta um pouco Vamos aqui Trocar de câmera O carro ficou bem legal Depois eu vou ver se eu consigo colocar um insufilme nesses vidros, né? Tá bem transparente O carro ficou sensacional, galerinha Ficou show mesmo Quando a gente iniciou o Forza, né? Não tinha o Eclipse E... A gente ficou chateado também Não tinha para comprar o carro Aí atualizou Teve o pacote O que a gente compra Eu paguei 19 reais no pacote Veio 10 carros do filme Não vou dizer que carro que eu comprei, né? Os outros No decorrer dos vídeos Vocês vão... Vão curtindo Vamos tirar mais um rachinho aqui para finalizar Vamos tirar mais um rachinho aqui para finalizar O caminhozinho que o limpador limpa, né? Ai! Ups! Deu de frente com um hammer, velho Isso é louco Um assusto Um assusto Em 400 metros Vire à esquerda Vou pegar aqui a Autobahn Vire à esquerda Uau! Nossa! Detonamos o Eclipse inteiro Isso é louco Destruímos o carro inteiro, galera Ficou feio pra caramba agora Vou... Vou consertar ele Mais uma vez Vamos tirar um racha com a Ferrari, hein? Vou tirar foto aqui desse racha Cada vez que a gente tira foto de um carro diferente Que não apareceu no jogo ainda A gente ganha 1000 em CR Isso dá para... A gente depois customizar o carro Então vamos pro racha Último racha, hein? Para finalizar o... Gameplay do Eclipse Vamos lá Ferrari, hein? 575 Maranela Então vamos que vamos Racha com a Ferrari Ô louco, velho! O cara... É, o cara ficou muito louco, mano Me deu no cara, velho O cara desistiu Ficou com medo do Eclipse Acho que ele sabe que o Eclipse é do filme Isso é louco, cara Desistiu de Ferrari, velho Cortando gíria em sexta marcha dentro do carro Primeira pessoa Opa! O rolê é insano Sem soltar o acelerador Ah! Precisa ir soltar agora, né? Já trincando todos os vídeos do carro Não sei se o áudio está perfeito, galerinha Vocês me desculpem aí se está meio estranho Estamos fazendo tudo para melhorar Ufa! Tira o Fusca Caramba, velho! Oito quilômetros Em quatrocentos metros Não, eu estou achando que o cara foi pegar alguma tabla, hein, velho Ah lá! Foi mesmo! Vire à direita Estamos em segundo colocado, velho Cê é louco! O cara me enganou O cara me enganou, velho Vamos ter que acelerar bastante aqui agora, hein Nem... Ai! Eu nem sei onde que o cara está Olha aí o bagulho Eu acho que eu afeitei alguma coisa do carro aí com essa batida, velho E a chuva não para, velho Não dá trégua Em quatrocentos metros, vire à esquerda Vamos passar... Não vamos virar aqui, não O que é legal desse jogo é que você não precisa seguir o caminho que ela está te fazendo Mas eu não olhei, eu achei que era... Costuma ser três, quatro quilômetros o racha Esse foi um racha, acho que de oito quilômetros Mas é no Drift Eu não sei para onde o cara foi, velho Na rotatória, pegue a primeira saída Ah, perdemos Perdemos racha de Ferrari Cê é louco, mano, o cara me enganou, velho Bom, vocês viram, né? Pelo menos vocês presenciaram que... Que a gente estava... Seguindo o caminho correto Mas não sei o que o cara fez, não O cara deve ter pelo lado de cima do morro aí Vamos procurar mais um carrinho legal para a gente tirar o racha aí A gente... Né? Isso aí é velho pra caramba Vamos terminar o gameplay Bonito, velho Vamos perder no racha Mais com o eclipse do Brian ainda, velho Peguei emprestado lá do... Produtora do filme Vai gravar esse vídeo pra vocês Vai ser esse Nemo Racha contra o Fusquinha, velho Escuta a bomba no motor Cê é louco, mano O Fusquinha deve estar acelerando pra caramba Vamos com o rachinha com o Fusquinha? Vai, não vai se virar o Herb aí Olha o motor Ai, ai, ai Sem graça, hein? O cara dele tá acelerando o fundo, mano Não passa de 60 Então vai, vai Tchau, Herb Tchau, Herb É, a Ferrari sumiu, hein, velho Já vi dois modelos Mas não é aquele modelo que a gente tava No racha Esse trecho de bastante curva O Eclipse domina as curvas E aí Foi sensacional, galera, em um carro, hein? Pegue a primeira saída Bem legal pilotar um carro assim Ups E nem sinal do Fusquinha, hein? Coitado do cara, vai chegar aqui só amanhã, velho É isso aí, galera Terminamos o rachinha Rachinha contra o Fusquinha Não deu nem pro cheiro, né? É... vou continuar aí com o Game Forza Vou trazer esses carros loucos aí que tem Tem bastante carro pra trazer pra vocês Tem Piruacombe, tem o Fusquinha também aí Quero trazer mais alguns carros de alguns outros filmes, né? Filme Os Gatões Temos também o Transan Não me recordo o nome do filme agora Mas eu vou trazer pra vocês também Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like aí Se tiver alguma dúvida, se tiver algum carro que você queira que eu traga aqui pro Game Play Deixa na descrição aí Tô tentando fazer um zerinho, mas... Não consigo porque a tração do carro é dianteira, né? Tração na frente E não é tração nas quatro rodas Tá bom, vamos fazer um zerão aqui então, pronto Beleza, galerinha? Forte abraço a todos Até o próximo Game Play Fui!